Fala galera, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao canal A Família Eletrônica Fácil. Eu sou o professor Rodolfo, especialista na área de eletroeletrônica, programação de microcontroladores, soldagem de placas, enfim, no ensino da eletroeletrônica que transforma a vida das pessoas. E hoje eu tenho o prazer, o orgulho imenso de compartilhar aqui com vocês um pouquinho daquilo que a gente tem feito lá no nosso curso de Eletrônica Fácil através do depoimento do nosso querido aluno Vinícius, diretamente de Santa Catarina. Tá bom? Vamos lá, Vini! Fala galera do curso Eletrônica Fácil, tudo bem com vocês? Meu nome é Vinícius, falo aqui do estado de Santa Catarina e gostaria de deixar o meu depoimento a respeito deste curso que é sensacional esse curso de Eletrônica Fácil ministrado pelo professor Rodolfo, grande mestre. Professor Rodolfo, tamo junto, professor! Então, queria contar um pouco da minha história. Eu sou gestor financeiro de formação e sempre tive essa curiosidade, então, de mexer com eletrônica. Mas nunca tive uma oportunidade de fazer um curso presencial por conta da correria do dia a dia, do tempo. E apareceu, então, esse curso online, essa plataforma magnífica, sensacional mesmo. Nem se parece um curso online, porque temos um canal ali no WhatsApp, por exemplo, né? Onde todos os alunos, o professor, há uma interação ali constante, diária. E ali a gente aprende bastante coisas. Bom, esse curso, pra mim, foi incrível. Eu não sabia o que era, como se tratava o circuito de uma placa, por exemplo. Olhando isso aqui antigamente, pra mim era uma minicidade, né? Mas, bom, quem durante anos trabalhava apenas com papéis, boletos, livros, né? Enfim, mudar, assim, drasticamente pra uma área tão incrível como a eletrônica, não foi fácil. Busquei muitas informações, me especializei bastante. E aí encontrei, então, esse curso de eletrônica fácil, onde foi excepcional pra minha carreira. Então, hoje eu consigo identificar, por exemplo, o que é um componente eletrônico, né? Pra que serve esse componente eletrônico? E o mais incrível é que eu consigo fazer reparos, hoje, nessas placas eletrônicas. Como você pode ver, que eu tenho, hoje, minha bancada, trabalho com isso. Então, o curso foi incrível, foi sensacional mesmo pra o meu desenvolvimento. Quero deixar aí um grande abraço pro professor Rodolfo. E você que também busca saber mais sobre eletrônica, ou ingressar nessa área de eletrônica, fica a dica, curso de eletrônica fácil é incrível. Beleza, pessoal? Grande abraço, até mais! Que sensacional, né, galera? Eu fico extremamente feliz. Na verdade, eu não tenho como descrever o sentimento que eu sinto a cada dia, pessoal. Que mais e mais alunos entram pra família eletrônica fácil, pra fazer o nosso curso de eletrônica que vai do básico ao avançado. Onde eu tenho o prazer, que o que eu falo, na verdade, pessoal, quando você trabalha com aquilo que você ama, você não trabalha, você se diverte. E a cada dia que passa, eu me divirto mais em poder, o prazer é imenso, em poder ajudar as pessoas a realizarem os seus sonhos, naquilo que elas querem se tornar, naquilo que elas querem fazer, naquilo que elas querem criar no seu dia a dia. O Vinícius é um exemplo dos mais de 160 alunos que já estão na família eletrônica fácil aprendendo eletrônica com a gente, tá? E quando eu falo aprender eletrônica, é aprender de verdade, é aprender com a didática que vocês precisam, é ter um professor que vai dar o apoio pra vocês infinitamente, pra que vocês possam atingir os seus objetivos e realizar os seus sonhos, tá? A proposta do nosso curso de eletrônica fácil é uma maneira de eu poder estar mais próximo de você, de eu poder te ajudar na sua matéria do curso técnico, ou na faculdade, ou no seu trabalho com eletroeletrônica, no seu desenvolvimento, nos seus projetos, nas suas manutenções de placas eletrônicas, naquilo que você deseja fazer, no seu dia a dia, pra se tornar cada vez mais um faixa preta na área, uma pessoa que domina muito e muito, e a cada dia a mais, esse assunto que é infinito, mas que com um professor que está preocupado com a sua evolução, com uma família de alunos que eu nunca vi igual, que é simplesmente espetacular, que compartilha conhecimento, e que faz a diferença na hora de te ajudar, assim como eu ajudo, a equipe do eletrônica fácil ajuda, mas a galera compartilha conhecimento demais. E cada pessoa que entra no nosso curso de eletrônica fácil, que é de um nicho diferente, com um objetivo diferente, vai compartilhando um pouquinho do seu conhecimento lá no nosso grupo VIP do WhatsApp e do Telegram, também. E com isso a gente consegue ter um mix, uma mistura de pensamentos e conhecimentos que fazem com que o nosso curso fique cada vez mais completo. detalhe, super prazeroso, gostoso de fazer, e de uma forma que você nunca viu, que você não vai ver no mercado. Por quê? Porque a família eletrônica fácil é simplesmente e totalmente diferenciada. Tá bom? Então, pessoal, se vocês querem fazer um curso de eletrônica top, maravilhoso, comigo, professor Rodolfo, família eletrônica fácil, de uma forma que você nunca viu, que vai fazer realmente diferença na sua vida profissional e pessoal no mundo da eletroeletrônica, clica no link aqui da descrição, conhece lá o nosso curso de eletrônica fácil, acessando cursoseletronicafácil.com.br. Nosso objetivo é o seu objetivo, e se o seu objetivo é aprender eletrônica, você está no lugar certo. Tá bom? Um forte abraço, fica o convite, tamo junto. Lembra sempre, é o Eletrônica Fácil, vídeo inteligente na internet. Um forte abraço do professor Rodolfo e de toda a família. Te vejo lá. Fiquem com Deus e até já!